Mas a gente tem agora uma curiosidade para compartilhar com vocês. A gente tem o Deixa de Contar, que a Marina Romero trouxe para a gente uma curiosidade. E claro que de curiosidade todo mundo tem, né? Bora lá ver o que ela trouxe para a gente. Solta aí. Bom dia, Stefania. A você que está em casa, eu sou Marina Romero e está começando o Deixa de Contar. Deixa de Contar. Oferecimento. Sua Hora da Beleza. Com Rabeli Cosméticos. Revendedor exclusivo. SHB Cosméticos. Com 172 anos de história, nossas ruas carregam as memórias das gerações que aqui viveram. E em homenagem ao aniversário de Teresina, hoje vamos conferir duas curiosidades sobre a nossa capital. Teresina foi a primeira capital planejada do país. A cidade foi fundada oficialmente em 1852, para receber a sede da administração piauiense. O projeto de criação de Teresina, no entanto, antecede o ano de sua fundação. Uma vez que, desde o século XVIII, já se discutia a possibilidade de transferência da capital do estado, que ficava em Oelhos. Teresina é a única cidade com uma floresta na zona urbana. Durante muito tempo, Teresina foi conhecida como Cidade Verde. E o nome não é à toa. A capital é a única de todo o Brasil que possui uma floresta na zona urbana. O Parque Municipal Floresta Fóssil é um sítio paleontológico que fica localizado no meio da cidade, às margens do rio Poti. Nas Américas, os tipos de troncos fossilizados encontrados nessa floresta só existem aqui e nos Estados Unidos. No local, encontra-se troncos com mais de 250 milhões de anos. E por isso, a Floresta Fóssil de Teresina é uma das mais raras do mundo. Em 2010, ela foi tombada como patrimônio histórico pelo Ministério da Cultura. E aí, você já conhecia essas curiosidades sobre a nossa capital? Deixa eu te contar. Oferecimento, sua hora da beleza. Com Rabeli Cosméticos. Revendedor exclusivo SHB Cosméticos. Tá vendo? Olha aí pra você que não conhece ainda muito da nossa Teresina, da nossa capital. Vale a pena aí você dar um pulinho lá na nossa floresta fóssil, tá? Tá?